Fala, estudante! Beleza com vocês? Professor Oswaldo falando e dando continuidade ao nosso curso de História. Nós vamos falar sobre a Pré-História. Pois é, se você gostou do tema desse vídeo, já deixa seu like aqui embaixo e vem com a gente! Pré-História Bora para a aula! A Pré-História foi um período muito amplo. Estima-se que cerca de 2 milhões de anos antes de Cristo, quando se entende o ser humano como essência, se começa a entender a Pré-História. E ele vai terminar há cerca de 3 mil anos antes de Cristo. O seu significado histórico reside na descoberta do uso de ferramentas pelos nossos antepassados e também no desenvolvimento das dinâmicas sociais, que abandonaram o nomadismo em favor de um estilo de vida mais sedentário. A partir de todos esses estudos, podemos compreender que a Pré-História fica dividida em 3 períodos. O período Paleolítico, o período Mesolítico e o período Neolítico. Então vamos falar um pouquinho do período Paleolítico, que também é conhecido como Idade da Pedra Lascada. E esse nome vai fazer a referência aos objetos que eram utilizados pelo homem para sua sobrevivência, que eram produtos exatamente de pedra lascada. Este período se estendeu de 3 milhões de anos atrás até aproximadamente 10 mil anos antes de Cristo e foi subdividido em 3 fases. Seriam o Paleolítico Inferior, o Paleolítico Médio e o Paleolítico Superior. Cada um desses períodos possui as suas particularidades. E vamos ter aí um breve resumo de como cada uma delas funcionava. Começaremos então a falar do Paleolítico Inferior. Esse período começa a ser contado exatamente quando os hominídeos começaram a ter a habilidade de produzir as primeiras ferramentas para sua sobrevivência. E essas ferramentas foram obra do Homo Abilis e do Homo Erectus, o primeiro hominídeo que ficava numa posição totalmente ereta. Essa fase se estende de 3 milhões de anos atrás a aproximadamente 250 mil anos. Já o Paleolítico Médio se compreende no período de 250 mil anos atrás a aproximadamente 40 mil anos e é caracterizado principalmente pela presença do homem de Neandertal. O Homo Sapiens já existia nessa época, uma vez que o seu surgimento aconteceu há cerca de 300 mil anos. E os estudos arqueológicos mostram que nesse tempo o estilo de vida do homem tornou-se um pouco mais sofisticado dadas as tecnologias da época, com novas ferramentas sendo elaboradas, como o uso do fogo, por exemplo, sendo mais difundido. Por fim, e não menos importante, o Paleolítico Superior, que ocorre cerca de 50 mil anos atrás até 10 mil anos atrás. E neste período, as ferramentas utilizadas pelo homem passaram a ser elaboradas em maior grau de diversidade. Eram produzidos, como exemplo, pequenos anzóis, machados, agulhas e até mesmo a arte começa a ser concebida pelo homem. No caso da arte, eu posso deixar como destaque para a pintura rupestre, que era realizada na parede das cavernas. A divisão do trabalho na pré-história foi acontecendo conforme o estilo de vida dos agrupamentos humanos e foi ficando bem mais sofisticada com o passar do tempo. Dessa forma, os homens foram sendo responsáveis pela caça de animais, enquanto que as mulheres acabavam se tornando responsáveis pelo quê? O que vocês acham? As mulheres têm responsabilidade hoje, muitas, mas na época, ela tinha responsabilidade pela coleta de alimentos para alimentar-se e também alimentarem os seus filhos. À medida que a agricultura foi desenvolvida, essa atividade também passou a ser responsabilidade, em geral, das mulheres. E aí, gostou da dica? Deixa nos comentários, eu gostaria de saber. E não se esqueça de curtir e compartilhar o nosso vídeo. Já falando do período mesolítico, podemos dizer que é uma fase intermediária entre o período paleolítico e o período neolítico, que aconteceu aí em determinadas partes do mundo. Os especialistas em pré-história, eles vão destacar que o período mesolítico aconteceu, sobretudo, em locais onde houveram glaciações intensas. Ele aconteceu na Europa, na parte da Ásia, e acabou se estendendo aproximadamente entre os anos 13.000 a.C. e 9.000 a.C. Esse período marcou a decadência dos agrupamentos humanos que viviam exclusivamente da caça em detrimento daqueles que eram caçadores e coletores. E ele também acaba ficando marcado pelo desenvolvimento da olaria. Mas, Oswaldo, o que seria essa olaria? A produção de cerâmica. E, é claro, também fica marcado pela técnica para a produção de tecidos. E, considera-se o fim desse período, o momento em que a agricultura se desenvolve. Já o período neolítico é a última fase do período pré-histórico e ele se estende de 10.000 a.C. até 3.000 a.C. É vale lembrar que essas datas são aproximadas. Ok, galera? E, ele vai marcar dois momentos importantes para a história do desenvolvimento humano. O primeiro momento, claro, foi o surgimento da agricultura. Um importante marco para a sobrevivência do ser humano, em geral, graças ao que aconteceu nessa época. A gente sobrevive hoje. E, por fim, houve o desenvolvimento da escrita. Então, nós podemos dizer que, no período, rolou duas questões que a gente usa muito hoje. A agricultura para se alimentar e a escrita para se comunicar. No período neolítico, com o desenvolvimento da agricultura, o homem conseguiu radicalmente a mudança do seu estilo de vida. Já que a agricultura fazia a permissão de um homem não ficar se locomovendo, deixar o nomadismo, e sim se fixar em um só local. Ou seja, rolava a sedentarização do homem, sobrevivendo de tudo aquilo que ele produzia. O domínio da agricultura também levou o homem a desmatar florestas e desenvolver campos de plantio. Junto com o desenvolvimento da agricultura, veio também a domesticação de animais, que faziam o processo de auxílio ao homem. Como, por exemplo, o transporte de carga na agricultura, também era utilizado como animal de tração, ele servia de alimento, e até mesmo como meio de transporte. E isso deixando o homem mais sedentário. E todas essas novidades faziam com que o homem fixasse ainda mais a residência e a sede em um lugar específico. E essa sedentarização humana acabava resultando na formação de enormes agrupamentos humanos, que com o tempo acabavam crescendo ainda mais e se tornaram as primeiras cidades do mundo. O período neolítico também ficou marcado pelo desenvolvimento da agricultura, o que permitiu o homem a construir casas de pedra e construções megalíticas. Essas últimas construções, as construções megalíticas, até hoje, não tiveram a sua finalidade muito bem esclarecida pela arqueologia. A olaria também surgiu em muitos lugares e foi aprimorada em outros lugares. Da forma que os agrupamentos humanos cresciam, as sociedades que se formavam, tornavam-se mais complexas e muito mais desiguais. Já que as pessoas que estavam diretamente envolvidas no processo de gerenciamento dos recursos, elas acabavam se tornando mais importantes e, por consequência, elas se tornavam mais influentes. O fim do período neolítico ficou marcado pelo desenvolvimento da metodurgia, ou seja, pela capacidade de produzir ferramentas a partir da função de metal e pelo desenvolvimento da primeira forma de escrita da humanidade, ou seja, a escrita cuneforme. E aí, galerinha? Curtiram essa aula completa de pré-história, dividindo aí os períodos da pré-história? Pois é, vem muito mais por aí, beleza? Não deixem de curtir e compartilhar. O nosso canal é muito importante, não apenas para o nosso crescimento, pois quanto mais vídeos nós produzimos, melhor é essa democratização do conhecimento que nós buscamos levar para vocês aí do outro lado da telinha. Beleza, galera? E não se esqueça, dê um up nos seus estudos! Música Música Legenda Adriana Zanotto